Eu vou colocar Bedrock na cama de pessoas aleatórias E logo em seguida, eu vou acusar elas de ter usado hack Meu Deus do céu Tá bom, vamos escolher a nossa vítima Ah, basicamente, vamos botar um criativo Pegarmos aqui Bedrock Postar de visibilidade E ok, galera, tá, eu sei que totalmente não fica invisível, mas... É, não vai ficar totalmente invisível, cara Agora deu um pouquinho só, vai Eu não sei o comando de ficar totalmente invisível Eita preulo, criativo aqui deu um pulo, mano Gigantesco, tá, eu vou num cara que nem protegeu a cama ainda Porque eu acho que seria melhor, velho Tá, deixa eu vir aqui, calma aí, boa Boa, boa, fechou, velho Fechou, 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 fechou Boa, beleza, beleza, oi galera, quer ver, ó Vou gravar banindo hackers E me mandaram report daqui Ok, tá, boa Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu, calma aí Ah, e o Ninho, o que é essa Bedrock, mano? WTF Boa, galera Vamos causar um caos aqui E a vida desse cara, mano Mano, os Ninho e o Ninho estão dando cara de usar hack, mano Porque ele tem uma Bedrock na ilha dele Tipo, ah... Pera aí, pode me explicar Calma aí, velho Pode me explicar, cara Tipo, o que que é essa Bedrock, mano? Ele não tá nem falando comigo, cara Ok, ele deve estar um pouco preocupado, né? Tipo, o que que é essa Bedrock, mano? Tá, tudo bem, velho Deixa eu ficar aqui em cima aqui Ah... Vamos... Vamos, vamos, vamos flodar ele aqui, velho Tem que flodar esse cara, velho Tem que me dizer o que que tá acontecendo Que hack tá usando, mano? Vamos vir aqui, galera Ó... Ó... Uau, ele tá usando hack Tô usando hack O cara assumiu que tá usando hack, mano Como assim, velho? Meu Deus Mano, vamos lá, vamos lá Vou ficar de olho nesse cara aqui, mano Calma aí Pera aí, mano Criativo, senhor Ok Ele tá usando criativo, né? Então... Foi... BAM Te conhecer Não sei Calma aí, galera Porque eu não sei o que tu fez Pra pegar a Bedrock Ele tá mandando um não Mano Que loucura, cara O cara literalmente assumiu o ser de hack Só que ele não tá de hack Ele tá entrando muito no personagem Ah, esse cara literalmente entrou no personagem, velho Tá de sacanagem com a minha cara, velho O cara, tipo, mano Ele entrou no personagem Ele simplesmente falou que tá usando hack Ah, que maluco chato Sabe brincar Que que ele, tipo, não ficou Ai, meu Deus Eu sou hack Ai, meu Deus Eu não sou Não sei o quê Bom, vamos pra outra partida aqui Que essa partida aqui O cara já, já, mano Ele entrou no personagem Ele falou que ele era hack de criativo Que doideira Tô em outra partida aqui E já com a nossa obsidian Mentira, obsidian não Bedrock na mão aqui Calma aí, gente Vem aqui Ok Tá, beleza, galera Ok, 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 ok Ah, galera Tô em vídeo É, banindo hackers Ok, tá Boa É, veio um report Desse Dessa sala Vamos falar isso Lelena Por que você tá usando hack? Uuuuh Briga, 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 briga Meu Deus do céu, galera Ok, tá Sim, tem bedrock na sua cama Como isso? Ok, gente Estamos acusando a Lelena De usar hack de bedrock Boa, galera Ela falou Nossa Mano É o melhor vídeo de todos os tempos Ah, Lelena Ou você explica Ou vai deba Tô sem paciência Calma aí Tô sem paciência Mano Tô sem Ó, tá jogando o jogo, véi Olha isso Não, tipo, ela aceitou que tem bedrock na cama dela ali E dane-se o que eu tô falando pra ela Ameaçando ela de hack e tudo mais Ela falando aqui Imagina que eu vi Então, o quê? Ó, essa minha tá tirando, véi Lelena, você tá de hack Ok, galera Olha lá, olha lá, olha lá Lelena tá Vixe, tô acusando ela de hack Vixe, o negócio tá ficando louco Como você pôs bedrock, cara Isso não é possível A casa caiu, Lelena As caras entrando no suelo, véi A Lelena falou que com força do pensamento Entrou uma bedrock na cama dela Nossa, esse hack é uma inteligência artificial, cara Meu Deus do céu, véi Lelena, a casa vai cair, cara Vamos lá, gente Lelena, por favor Mediga esse hack Ok, véi Mediga esse hack Mano, eu vou fazer o seguinte, cara Será que a gente consegue meio que prender ela dentro de uma bedrock? Lelena, por favor, fica parada aqui fora Ok, tá, gente Vem aqui, Lelena Por favor, fique parada aqui fora Porque eu não consigo te dar TP aqui Por favor, entre aqui, Lelena Lelena Entre aqui, Lelena Entre aqui Entre aqui, Lelena Por favor Eu quero você aqui comigo Ah, não, véi Ela tá teimando comigo, cara Ela tá teimando comigo, Lelena Oh, quebrada minha cama Entra aqui, Lelena Entra aqui, Lelena Entre aqui Vai ser mais de boa Tranquilo Favorável Ela tá digitando, hein, galera Ela falou, por quê? Porque vou avaliar seu perfil E realmente acusa hack Uhul Bagulho tá ficando louco aqui, parceiro Por que eu faria isso? É, porque você tá de hack Boa, galera Tô tentando aqui, mano Causar uma treta muito insana Ok, olha lá Ó, entra aí Muito bem, pode ficar aí Essa mina tá de sacanagem, véi Ela não quer entrar aqui no negócio Entra aqui, cara Oh, bro Então tá Então tá Pode quebrar a cama Pode quebrar Seja feliz, amigão Seja feliz, tá? A Lelena aí, ó Basicamente usa hack Com a força do pensamento dela, velho Meu Deus A gente vai ter que ir outra partida agora Aí, gente Deixa eu ver outra partida aqui Na primeira partida o cara basicamente falou que tava realmente de hack Na segunda, a menina simplesmente falou que usou hack com a força do pensamento Ah lá, ah lá, esse cara vai quebrar a meia Vamos aproveitar que ele tá longe, tá ligado, mano? Calma aí Boa, beleza, 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 galera, beleza Uou, galera Tô aqui nessa sala Tô aqui nessa sala Porque recebi report sobre o Brandon BG Sobre o Brandon BG de estar com hack Boa, beleza E o que é essa bedrock na sua cama, mano? Meu Deus do céu, gente Por que de mim? Por que você tá de hack, cara? Você está usando hack, mano Ok, gente Vamos lá Brandon, por favor, mano Me explica Ah lá, foi descoberto O que é essa bedrock? Ok, galera Tá tudo Entra muito no personagem, né, velho? Ele falou Nem tenho de mim, velho Ué, cara Eu vi no painel, mano Você acha que eu sou burro? Boa, galera Nossa, eu tô ficando bravo Furioso, velho Já tô falando se você acha que eu sou burro, cara Aí ele fala assim Acho Meu Deus Não tô dizendo que tu é burro Mano Então me explica Como você inicia o game com bedrock, mano? Não, me fala Me fala Como que esse cara faz isso, velho? Aí é coisa muito do destino, né, mano? O cara já iniciou o game com bedrock, né? Isso se chama Bolsonaro Que isso, cara? Meu Deus, mano O cara literalmente inicia o game com bedrock E ele não leva a sério Bom, Brandon foi ban Te conhecer, cara Ok, galera Vamos ter a ban ele, velho Brandon BG Você está banido, cara Ok Ele não tá falando Ele falou Sei lá Meu Deus O cara tá louco, mano Tipo O Pedro O que esse cara tá Mas eu quero saber Olha lá Vixe O que esse cara vai falar, mano? Eu fui repórter mesmo? Sim Você tem bedrock Na cama Reportaram Não por hack Ok Ok É isso, velho Basicamente Tá preocupado com o report Não nisso, mano Você foi reportado Por bedrock Na cama Meu Deus Ele não entende O motivo aqui Da briga Da confusão, cara Quem me reportou Não posso divulgar Informações Da staff Nem sou da staff Do servidor Só entro pra zoar aqui Bom Vou te dar mais uma chance E você sentirá a fúria Do senhor Pedro Olha Meu Deus Eu fiquei com vergonha ali De mim por ter falado isso Mas tudo bem, gente Cadê a bedrock dele? Cadê a bedrock dele? Eu vou quebrar Essa bedrock, mano Tipo Aqui, galera Ó Vão vir aqui Ok Tu tá fazendo live Com a plataforma O cara acha muito Que é troll, velho E olha aqui Ele vai conhecer A fúria Do senhor Pedro, cara Basicamente Adeus pra você, cara Todos os seus vlogs Seus espaços Estão confinados Tá bom, velho Isso é por você Estar usando o hack Aqui no servidor E tal Isso é um pouco perigoso, cara Ai, mano Isso é muito bom, velho